E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Zumbi! Bem-vindos a mais um vídeo. Não se esquece de deixar aquele like maroto, porque vocês sabem o quão importante pra gente. Isso só ajuda vocês e nos ajuda a evoluir esse canal tão maravilhoso com a ajuda de vocês. Beleza? Se inscreve no canal, toque esse sininho. Eu tô falando isso antes, mas o vídeo hoje é sobre Harry Potter e o evento que tá vindo aí. Que tá vindo não, o evento que já veio aí. O Bellas vai fazer um vídeo amanhã também, jogando, fazendo a gameplay do evento, tá bom? Amanhã ou depois que vai sair o vídeo. Mas provavelmente amanhã já vai sair esse vídeo do Bellas, beleza? É o seguinte galera, esse evento ele tá sendo bem interessante e vocês vão entender por que depois da vinheta. Solta a vinheta! Vamos lá galera, primeiro eu vou botar aqui ó uma parada que a gente traduziu aqui do Orange Wizard, beleza? E o que que tem nela? Nela a gente vê aí os seis margens que vocês podem pegar nesse evento. Tranquilo? Enquanto isso, vai passar uns carros lá fora e fazer muito barulho pra atrapalhar meu vídeo. Aí o cachorro também late. Olha só. Primeiro você tem o chapéu seletor. O chapéu seletor, todo mundo já deve ter visto aí. Ele vai aparecer no meio do mapa, beleza? E aí tem uma dificuldadezinha ali de pegar ele. É menos de 30% ali de chance de pegar ele. Se duvidar, 10, 20%, até menos talvez. Ele não é um fácil, um magio fácil de pegar. Ele é tipo aquele pomo de ouro daquele outro evento brilhante. Tranquilo? Mas usa a segunda poçãozinha ali de estímulo, tranquilo? A segunda poção de estímulo, aquela ali do meio, você usa ela e fica mais tranquilo de pegar. Isso depois do level 25. Antes do level 25 você provavelmente vai ter que usar a poção de estímulo mais forte que tem. Tranquilo? É isso aí. Você vai precisar pegar 12 desse chapéu seletor para completar os seus magios. Tranquilo de chapéu seletor. É só isso para pegar ele. Aí você vai ter o treestatlio, beleza? O treestatlio, ele é um magio que você vai conseguir completando a quarta etapa, que eu já vou mostrar para vocês aí daqui a pouco, do evento, beleza? Os outros magios que você vai conseguir pegar completando etapas do evento vai ser o estátuas de javalis alados, que é na segunda parte do evento, e carruagem, que é na terceira parte do evento. Tranquilo? Então, um é na segunda, outro é na terceira, outro é na quarta parte do evento, beleza? E aí com as chaves de portal, você vai conseguir a tão querida placa de Hogsmaid. A placa de Hogsmaid... Tá difícil de falar hoje. A placa de Hogsmaid, você vai conseguir pela chave de portal de 3km, parecido com o evento anterior, que essa é a segunda parte do evento anterior, sendo bem claro. E com essa placa, você vai ter que pegar 5 dessa placa. Não vão ser todos os portkis que vão vir, portkis, chave de portal, que vão vir, mas você vai precisar aí o quê? Uns 8? Eu acredito que uns 8 é tranquilo de você pegar. Então você vai ter que andar aí uns 21km, tranquilo, quase ou menos aí, nessa uma semana aí de evento. Eu acho que é tranquilo de andar 21km em uma semana, assim, se você dá umas corridinhas, umas caminhadas na praia, pá, pá, pá. Aquele ônibus também que vai pegar um pouco da quilometragem, tranquilo. E por último, você tem o barco de Hogwarts, que é usando a runa 1 nas fortalezas e batalhando nas fortalezas. Esse aí vão ser só 3 que você vai precisar, então é tranquilo, fica ali um pouquinho na fortaleza, talvez 5 fortalezas você consiga isso aí, 6, eu acho que no máximo, difícil em 6 não conseguir, mas vai que não consegue, né? Prefiro não botar minha mão no fogo aqui. Mas provavelmente vocês vão conseguir aí. Agora já falando da parte mais importante do evento, que são as 4 partes de missão que todo evento brilhante tem, tranquilo? Lembrando que essa é a segunda parte do evento anterior, que é de volta a Hogwarts, beleza? Então, o que acontece? Esse evento, galera, é uma parada muito importante, que foi até um parceiro de grupo aqui de Niterói, o A7, que falou, e pontuou isso muito bem, é que esse evento precisa de 40 coisinhas para você completar aquela parte de registro e ficar completando e passar os níveis. E isso é muito importante para você pegar os pergaminhos brancos para usar nas profissões. Então, tendo 40, ele é muito mais fácil do que a maioria dos eventos brilhantes, que são 100 que você precisa. Então, foca nesse evento brilhante. Mas, uma dica que eu te dou, é pega tudo que você vê no mapa, menos chapéu seletor. Completa o chapéu seletor, para de pegar chapéu seletor, porque é muito difícil de pegar, você vai gastar muita energia. Mas o resto, cara, pega todos esses carinhas do outro evento aí, todos esses mages do outro evento aí, da primeira parte. Pega todos eles, porque eles são mais tranquilos de pegar. E você vai completando, vai completando, vai completando. Então, na primeira parte do evento, o que acontece? Você vai ter que devolver um mages da escola de Hogwarts, tranquilaço, aquele de 3 quartos, tá bom? Plataforma 3 quartos, aquele vermelhinho. Pegar dois ingredientes ou chave de portal no chão, também tranquilaço, você vê isso aí toda hora no chão. E jantar 3 vezes em estalagem. Então, você sai de casa, você já jantou 3 vezes em estalagem. Mano, fez a primeira parte. A primeira parte, assim, easy peasy. Melzinha chupeta. Vai ganhar 500p, vai ganhar aquele livrinho verde marotão. Claro, todo evento você vai ganhar aqueles 15 livros verdes. Então, eu não vou ficar falando aqui, o importante é terminar o evento e ganhar os 15 livros verdes. Beleza? Aí, na segunda parte. Então, você deixa a segunda parte pra pegar o chapéu seletor. Vai na segunda parte, pega dois chapéus seletor. Já é. Agora, eu vou falar uma coisa muito importante aqui pra segunda parte. Já deixa as porções assim, as porções mais rápidas pra fazer, aquelas que demoram 2 horas, aquelas mais fraquinhas. Já deixa pra fazer. Porque quando você terminar a primeira parte, e não coleta, quando você terminar a primeira parte, você vai lá e coleta as 3. Ó, plá, plá, plá. Provavelmente o Belz vai fazer isso no vídeo, tranquilo. Mas, olha, coleta essas 3 poções só durante a segunda parte do evento. Então, espera a segunda parte do evento pra coletar essas 3 poções. Por quê? E se prepare 3 poções, não é prepare, é colete. Entendeu? Então, você vai lá e coleta. E devolve o 10 de margem de qualquer categoria. Também, tranquilaço. Cara, a segunda parte aí, desboaça também. A única parte mais dificilzinha aí é poção. Mas isso aí você faz rápido, tranquilão. A menos que ele tenha deixado, que nem eu, uma poção de cérebro fazendo antes do evento. Por quê? Porque eu sou muito burro. Na segunda parte, você tem que devolver 1 margem de alta ameaça, tranquilo. Um pouquinho mais difícil aí. Devolver 5 margens de ameaça média. Tá mais tranquilo. E usar 2 poções. Ridículo. Porque usar 2 poções, você vai usar pra coletar a chapéu saletora ali, pelo menos a segunda poção de estímulo. E aí vem a quarta parte, galera. A quarta e última parte aí pra completar com chave de ouro, um portkey de ouro, com chave de portal de ouro, esse evento. Então, obter 4 chaves de portal, aí desbloquear 4 prismas. Ou seja, obter aquelas botinhas, beleza? Desbloqueia 4 prismas, obteia as botinhas. Tranquilo. Então, deixa as suas chaves prateadas lá pro final, tá bom? Pra última parte. Quando chegar na última parte, você larga 3 chaves prateadas e uma dourada ali, ó. E faz 4 portkeys de uma vez só. Preparar de novo 6 poções. Então, você já deixa pra essa parte 4 poçõezinhas ali por coletar, tá bom? E aí tu vai lá, pá, 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 pá. Coleta as 4 poções. Já tá beleza. E só faz mais 2 de 2 horas cada uma. Que vai demorar o que aí? Não são nem 2 horas, né? Porque você vai lá e faz o negócio lá pro 15% no caldeirão. Então, não é nem 2 horas. Você vai completar em 3 horas e meia, no máximo, essas 2 porções. E derrotar 10 inimigos no desafio bruxo ali nas fortalezas. Vai lá na fortaleza, derrota 10 inimigos. Ah, tem que fazer 10 vezes a fortaleza. Não, derrota 10 inimigos. Vai lá, você batalha com 10 inimigos e derrota esses 10 inimigos. E fechou com chave de portal de ouro esse evento. Tranquilo? Essas são as dicas que a gente tem pra vocês. Além de tudo que eu falei, quais são as dicas. E lembrando, tem um vídeo que eu fiz aí, que é o do Lobismens. Que é o do Lobisomem. Que você clica lá e eu te mostro como é que faz o negócio da chave de portal. Pra ir bem mais rápido. Pra você fazer bem mais rápido. E ficar muito mais tranquilo. Não ter que ficar ali olhando na janela que nem um maluco ali. Clicando em todas as estrelinhas não, beleza? Além disso, deixar as poções. Estão preparadas já pra você ir lá clicar nelas. E coleta todos esses carinhas da primeira parte do evento que estão no mapa. Porque eles vão te ajudar muito na profissão. Tranquilão, galera? É isso aí. Era esse recado que eu tinha que dar pra vocês. Espero que tenha ajudado. Tranquilo. O Bellas vai trazer aí uma gameplay supimpa pra vocês. E ó, fica de olho que vai ter próximos vídeos, hein? Não esquece de favoritar o vídeo. Dá uma compartilhadinha aí pra ajudar a gente nessa caminhada aí. Que a gente vai chegar daqui a pouco aí a 10 mil inscritos, beleza? Chegando a 10 mil inscritos, com certeza vai ter uns sorteios massa pra vocês. A gente já fez sorteio de Pokémon Goal. Não de inscritos. A gente simplesmente fez sorteio assim. Ah, vamos fazer sorteio. Vamos fazer sorteio. E a gente vai fazer sorteio, com certeza, de Harry Potter. Inclusive, ó, pra vocês ficarem de olho. Já tem umas poçõezinhas que eu tô fazendo aí, ó. Spoiler. Tranquilo. E a gente provavelmente vai sortear essas poções em algum evento, em alguma coisa aí. Já é. É isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido muito o vídeo. Espero que o vídeo tenha ajudado muito vocês. E até o próximo vídeo. E fui!